Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me engole da vontade divina a minha alma e abençoa, minha mãe, para que as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 17, trecho 14, 18 de setembro de 1924. Diferença entre viver na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Para entender o que quer dizer viver na vontade divina, deve-se dispor o maior dos sacrifícios, que é o de não dar vida, mesmo nas coisas santas, a própria vontade. Estava pensativa acerca do que está escrito sobre o viver no divino querer. E pedi a Jesus que me desse mais uma luz para explicar melhor, e assim poder esclarecer mais a que estou obrigada a fazê-lo. Este bendito viver na divina vontade. E meu doce Jesus me disse, minha filha, não se quer entender. O viver em minha vontade é reinar. Então Jesus fala para a Luísa que viver na vontade de Deus é reinar. Quem é que reina? É o rei, aquele que governa tudo. Então Jesus é rei. Ele é o governador de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. É aquele a quem todas as coisas estão submetidas. Então a ele tudo pertence. Aí comparando esse reinar de Jesus, que é rei, com o rei da terra. O rei que tem um filho. E tudo o que é do pai é do filho. Então quando o rei tem aquele reino ali, ele reina. E o filho sabe dos interesses do pai. O filho sabe dos objetivos do pai, dos propósitos do pai. E trabalha juntamente com o pai para alcançar aqueles objetivos, aqueles propósitos. Para que o reino aconteça. O reino é o reinado do pai ali, do rei aconteça. E tudo de forma ordenada, de acordo com o que o rei quer. Então esse reinar, esse pai, esse filho, esse príncipe, é o mesmo que nós trazendo para a nossa vida na divina vontade. É Deus na sua vontade. E esse príncipe somos nós, que escolhemos viver na divina vontade. Que somos filhos. Reinamos junto com Jesus, na sua santa e divina vontade. Tudo que ele quer, nós também queremos. Tudo que é dele é nosso. Tudo que é do pai é do filho. Então a gente reina. Por isso que se diz que a alma que vive na divina vontade reina com Deus. Porque entra nesse ato eterno de Deus, nessa vontade eterna de Deus. E tudo que Deus quer, a alma também quer. Aí ele fala que o fazer a minha vontade é estar em minhas ordens. Já a pessoa que não vive na vontade de Deus, que não tem disposição para viver na vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, ele obedece as ordens. Tudo que Deus pede, ele faz. O primeiro é possuir. Quem vive na divina vontade, possui. Como eu falei, tudo que é do pai é do filho. Tudo que é do rei é do príncipe. Então ele possui o reino de Deus. Ele possui tudo que Deus possui. Agora, o segundo é receber minhas ordens e cumpri-las. Já quem faz a vontade de Deus, recebe as ordens de Deus. Faz isso, ele faz. Faz aquilo, ele faz. Ele cumpre todas as ordens de Deus que for para cumprir. Vai cumprindo. Mas como um súdito, o que o súdito faz? O súdito tem as mesmas regalias, os mesmos benefícios que o filho tem? O filho do rei tem? Não, não tem. O filho sabe tudo que o pai está fazendo. Trabalha junto com o pai. O súdito não sabe. O súdito não sabe de nada. Só o rei manda, faça isso. Vai lá, leve meu recado para tal província, para tal lugar, para tal reino. Faça isso, aquilo. Então o súdito vai e obedece e faz. Porque ele sabe que o quê? Ele vai receber a recompensa do rei. Vai ter uma certa recompensa para ele. Ele vai usufruir também um pouco daquele reino ali, dos bens. Pouco que o rei pode oferecer para os súditos. Então ele vai trabalhar, vai obedecer as ordens e vai ter a recompensa. E é isso que a gente vê, né? A maioria das pessoas da igreja de hoje é isso que a gente vê. O que elas fazem? Elas rezam, elas jejumam, elas vão à missa, compram o preceito, elas obedecem os mandamentos. Esperando ali, o quê? Muitas vezes a salvação. Seguem a Deus, rezam para ir para o céu. Ah, eu vou rezar, eu vou seguir a Deus, eu vou fazer uma caminhada com Deus, porque eu tenho que ir para o céu. Eu fui feito para o céu. O meu lugar é o céu. Então eu quero fazer toda a vontade de Deus para ganhar o céu. Eu quero fazer a vontade de Deus para mim ser salvo. Alguns vão para o amor, eu amo a Deus. Tenho um sentimento de amor. Muitos santos amavam a Deus demais. A gente vê que o coração de São Felipe Nery ficava meio que para cima, né? Meio que elevado. Chegava a ver as batidas do coração de tanto amor que ele tinha. Mas, assim, a gente sabe que mesmo esses que tiveram amor muito grande por Deus e viviam, faziam a vontade de Deus por amor, eles tinham também a vontade humana, né? Que acabavam manchando todos os atos, né? Alguns atos eram manchados pela vontade humana. Porque era uma força humana que se inclinava para amar a Deus, né? Então quem é que consegue amar a Deus perfeitamente? Só Deus pode se amar perfeitamente. Então uma alma que está fora da divina vontade, que não vive na divina vontade, não consegue amar a Deus por perfeição. Da forma que Deus merece ser amado. Então por mais nobres que sejam esses santos, né? Eles não conseguiram amar a Deus como Deus quer ser amado. Eles deram o máximo de si, mas não conseguiram. Porque existia imperfeição nos seus atos. Era o seu jeito de amar. Não tinha muito do humano, né? Da vontade humana. Então é muita diferença, né? O viver na divina vontade e o fazer a vontade de Deus. Viver em meu querer é fazer a sua minha vontade. Então viver no querer de Deus, viver na vontade de Deus é fazer a vontade de Deus a nossa. Como coisa própria. Então eu, quando eu escolho, geralmente, quando a gente escolhe viver nas vontades divinas, a gente já andou por nossa vontade há muito tempo, já teve muito tropeço, muita queda, a gente já viu onde conseguimos chegar com a nossa vontade. O quanto ela é ruim, né? A nossa vontade em si. O quanto ela nos afasta de Deus. O quanto ela nos mancha. O quanto a gente já caiu, já tropeçou, já bateu com a cabeça, e já saiu ferido, e foi duro pra sair, né? De tantas confusões que a gente arrumou por nossa vontade humana. Então a gente reconhece que ela não vale nada. Por si só ela não vale nada. Então o que a gente fez? O que a gente faz? A gente pega a nossa vontade, abdica dela, não quer mais, e faz da vontade de Deus a nossa vontade. E toma ela como coisa nossa, eu não quero mais a minha, me dá a sua, eu quero a sua vontade como coisa minha. Porque a minha não presta. Com a minha eu não sei fazer nada de bom. Porque só Deus é bom, só Deus é perfeito. Então a gente quer aquilo que Deus tem pra nos dar, pra nos fazer realmente perfeitos, né? Como Ele quer que sejamos. Aí Ele fala, é dispor. Fazer minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus, não como coisa própria, nem poder dispor dela, como se quer. O viver em minha vontade é viver com uma só vontade. O viver em minha vontade é viver com uma só vontade. Acho que eu pulei aqui. Fazer minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus. Isso, eu pulei. Fazer minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus. não como coisa própria. Então, fazer a vontade de Deus é ter a vontade de Deus como coisa de Deus. Deus mandou fazer isso, Deus não quer que faça isso, então a gente não vai fazer. A gente vai obedecer a Deus prontamente. É vontade de Deus, a gente não pode fazer. Eu lembro aqui de uma pessoa que estava numa festa, uma festinha de ferramenta de escola, e aí colocaram umas músicas lá e as pessoas começaram a dançar. E dança assim, de rebolar, aquelas danças mais bem quentes, quase que pornográfico. E aí ela olhou para mim e falou, se ela está sentada comigo na mesa, falou assim, você não vai dançar não? Eu falei, não, não gosto dessas coisas não. Aí ela é evangélica, ela falou assim, nossa, se eu pudesse, eu estava ali no meio. Eu amo, adoro dançar essas coisas, eu só não vou porque eu sou evangélica. Eu não posso ir, minha igreja não permite. Então, assim, ela faz a vontade de Deus, vamos dizer assim, né? A regra da igreja dela é que ela não participe dessas coisas, então ela fez a vontade ali. Na cabeça dela, a vontade de Deus seria essa, que ela não dançasse. Mas não era a vontade dela aquilo. A vontade dela de estar ali dentro, dançando, rebolando, né? Então ela fez a vontade de Deus, mas a vontade dela é outra. É dançar, estar ali de boa, se soltando. Diferente de quem vive na divina vontade. Na divina vontade, a gente não tem mais interesse nosso. A gente não tem mais vontade, não tem esses desejos, não existe mais em nós. A gente vai perdendo as paixões, as paixões não ficando para trás, vão se perdendo. A nossa única paixão é amar a Deus intensamente. Então a gente não tem mais gosto em coisas desse tipo, né? A gente não tem mais gosto em coisas. O nosso único gosto é amar a Deus, é estar em Deus. Enquanto as pessoas não, elas têm gosto, elas sentem atrativo, elas têm as paixões. Viva ali dentro dela, não estão mortas, estão vivas. Porque está cheio de vontade humana. Então ela quer fazer, mas ela não faz porque ela tem que obedecer uma vontade, que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é a dela. Então ela obedece aquela vontade de Deus. E não é coisa dela, é coisa de Deus. Por isso que fala aqui, ó. Ela encontra como vontade de Deus, não como coisa própria sua. Quando a pessoa que vai vestir uma roupa lá no joelho, né? Nas roupas grandes, por quê? Porque Deus não quer que veste roupa indecente, né? Algumas pessoas falam assim, mas a vontade dela, ela está ali mostrando cor, ficando bonita, atraente. Mas porque Deus não quer, ela vai lá e tapa. Então, porque na verdade deveria mover o exterior, seria o interior, né? Então a gente não deveria sentir o desejo mais por isso. Isso não nos, como é que eu vou dizer assim, não nos interessa mais, né? Não é mais do nosso interesse essas coisas. Então a gente vive o interior. E o exterior pra gente não importa mais. Então a gente se apega só com aquilo que vem de dentro, né? Que vem de Deus. Aquilo que realmente parte daquilo que Deus deixou, né? Aí ele continua, nem poder dispor dela como se quer. O viver em minha vontade é viver com uma só vontade. Então não existe duas vontades. Não pode existir. A gente vê que o mal entrou no mundo porque passou a existir duas vontades. Enquanto tinha uma vontade só que era de Deus, né? A vontade de Deus em Adão, né? Uma vontade só, então tudo é perfeito. Mas depois que passou a existir duas vontades, a gente vê o caos que tá. O viver em minha vontade é viver com uma só vontade. Não existe a minha vontade. Não pode existir a minha vontade. A qual é a de Deus? A nossa tem que morrer pra dele prevalecer. Se a nossa não morrer, a dele não prevalece. Mas vai ficar sempre uma briga, uma confusão, uma desordem. Então por isso que o mundo tá desordenado. Porque o mundo está com a vontade sua, né? Sua própria vontade. Cada um com sua própria vontade. Esqueceu a de Deus. Ou então, ora faz, ora não. Então é desordem total. Então o mundo, as pessoas só serão ordenadas a partir do momento que elas ficarem, né? É optar por viver somente uma vontade. E esta é a de Deus. A qual é a de Deus. A qual, sendo uma vontade toda santa, toda pura, toda paz. E sendo uma só vontade a que reina, não há contrastes. Tudo é paz. Tudo é paz na vontade de Deus. Não tem nada de imperfeito. Tudo é perfeição. Tudo é luz. Tudo é luz. Fora da vontade de Deus, tudo é trevas. Tanto é que fala que não existe o mal, né? O mal é a ausência de Deus. Então, sem a vontade de Deus, o mal predomina. O mal tá aí. Então, pra que o mal acabe, todo o mal acabe, toda a falta de paz, né? Toda a guerra, toda a confusão, toda a desordem. Pra que tudo isso acabe, é necessário que o homem tome a vontade divina. Escolha a vontade divina. Porque senão tudo vai continuar da mesma forma. As paixões humanas tremem ante essa suprema vontade e querem evitá-la. Não se atreve a mover-se nem a opor-se, vendo que diante dessa santa vontade treme céu e terra. Então, não existe a possibilidade de paixões humanas existirem diante da vontade de Deus. Não existe. Então, por isso que quando a gente vive na vontade de Deus, acabam-se as paixões. A gente não tem mais gosto por nada. Não faz porque Deus não quer. Não faz, a gente não faz porque a gente não quer mais. Porque quem move a nossa vida é a vontade de Deus. Então, tudo que Deus quer, eu quero. Tudo que Deus faz, eu quero. Está ali, fazendo juntamente com Ele. Então, tem que ser a vontade de Deus que nos impulsiona, que nos leva a caminhar. Que nos encaminha para onde Ele quer nos levar. A nossa caminhada não deve ser. Eu vou fazer tudo de bom aqui na Terra. Vou me esforçar, vou fazer caridade, vou dar esmola. Vou rezar textos e mais textos. Vou fazer jejum e mais jejum para alcançar o céu. Para alcançar a salvação. Não, não, não. A gente deve viver aqui para fazer o quê? Para viver a divina vontade, né? A gente deve fazer viver aqui para que a paz, a vontade de Deus se estabeleça sobre a Terra. Para que voltem à ordem. A gente deve viver aqui para que o nome de Deus seja honrado, seja glorificado. Essa deve ser a nossa intenção. Que Deus seja glorificado. Que sua vontade prevaleça. Que o objetivo de Deus, o propósito de Deus aconteça na vida das criaturas. Então, esse é o nosso objetivo. Juntamente com Deus, expandir o reino. Como é que se expande o reino? Deixando que Deus vive em nós. Que a sua vontade age em nós. Essa é a nossa maior missão aqui. Expandir o reino de Deus. E aí o céu é consequência. A salvação é consequência. A santidade é consequência. Tudo isso é consequência. Mas o nosso desejo é trabalhar juntamente com Deus. Para que o propósito dEle aconteça. Esse é o nosso propósito, como cristão. Então, o primeiro passo de viver no querer divino, o que faz? Colocar a ordem divina no fundo da alma. Então, colocar a ordem. Esse é o primeiro passo do querer divino. Colocar a ordem divina no fundo da alma. Esvaziá-lo do que é humano. De tendências, de paixões, de inclinações e outras coisas. Então, está aí. O primeiro passo que o querer divino faz em nós é esvaziar-nos de tudo aquilo que é humano. Tudo aquilo que mancha, os nossos atos mais bonitos que sejam. Como os atos dos santos. Tudo aquilo que mancha é nossos atos. É esvaziar de tudo o que é nosso. Tudo o que é nosso é imperfeito. Meu Deus. Tudo o que o homem faz fora de Deus é imperfeito. Sem a vontade de Deus é imperfeito. Então, Deus quer nos esvaziar. A gente é muito cheio de nós mesmos. Até nas coisas santas. Tudo o que a gente faz de santo. A gente coloca muito do nosso eu. Do nosso gosto. Eu vejo assim. Aqui a gente coloca, às vezes, cantos. Para as pessoas cantarem na missa. Eu não gosto desse canto. Eu não quero esse canto. Não vou cantar. Eu vou cantar aquele que eu gosto e tal. Então, assim. É o meu gosto que tem que prevalecer. Eu tenho que cantar a música que eu gosto de cantar. Então, não tem obediência. Tem um gosto. Não faz por amor. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A gente que está procurando viver a divina vontade de se esvaziar de nós mesmos. Do nosso querer. Das nossas tendências. Das nossas paixões. Eu gosto assim. Eu prefiro assim. Eu quero assim. Eu desejo assim. Tem que ser assim. Se não for assim, não dá para mim. Então, assim. A gente tem que aceitar tudo na ordem divina. Tudo na ordem divina. Por isso que eu ia falar de ordenar aqui. Colocar a ordem divina no fundo da alma. É ordenar a alma de acordo com como Ele quer. Então, deixar Deus ordenar a alma como Ele quer. Então, a gente tem que se esvaziar totalmente do humano. Não tem que ter mais paixões. Eu gosto, eu quero, eu prefiro. Não tem mais. Então, se você se esvazia de si. Para que Deus entre e faça o trabalho dEle. É de determinações de outras coisas. Ao contrário, fazer minha vontade é viver com duas vontades. Aí, é fazer a vontade de Deus e viver com duas vontades. É impossível. Não tem como viver. Tudo vai ser cheio de imperfeição. Você faz uma coisinha boa aqui, mas às vezes está manchada. É com a perfeição da vontade humana. E quando dou as ordens de seguir a minha, a criatura sente o peso de sua vontade que ele põe com traço. Então, segue duas vontades. Uma hora segue a sua, outra hora segue de Deus. Mas quando vai a seguir a de Deus, ela sente o peso. Como eu falei dessa menina, né? Ela sentiu o peso. Ela estava com muita vontade de estar ali dançando. Rebolando como as outras. Estava pesado para ela. Porque tinha essa vontade, essa paixão nela de estar ali. Não é por quê? Porque ela não fazia ali. Não estava fazendo, cumprindo aquele preceito ali. Aquele mandamento. Aquela ordem que lhe foi dada. Por amor, né? Não digo nem para o amor, mas assim porque ela não estava cumprindo porque não se interessava. Mas não estava fazendo, aliás, porque era proibido. Então, ela sentiu o peso daquilo. Eu quero fazer. Então, eu não vou fazer. Mas estava pesado, né? Estava sendo doído para ela. Quantos santos não fizeram isso no passado, né? São Francisco. Era doído para ele ter que se abdicar da vida sexual. Então, ele se jogava nas ruzeiras. É um heroísmo dele, lógico. É um ato heróico dele de não fazer o pecado. Mas ele sentia o peso da paixão ali. Sentia o desejo muito grande. Então, ele se jogava nas rosas. Tem um santo também que, quando ele atendia as pessoas, e aí tinha uma escrivaninha, parece, se não me engano, que, quando foi ver, estava toda arranhada de unha. Era uma pessoa com muito... O temperamento dele era muito forte. Então, ele era muito nervoso. E aí, para não descontar na pessoa, ele ia lá por baixo e arranhava a escrivaninha. Então, a gente vê que é pesado. É pesado para fazer a vontade. Estar com duas vontades. Porque, quando a criatura faz a sua vontade, e obedece a de Deus, então, ela sente o peso da de Deus. Como ele fala aqui, a criatura sente o peso de sua vontade, que ele põe contrastes. E, embora siga as ordens de minha vontade, com fidelidade, é o que os santos faziam. Seguiam a ordem. Era difícil, mas eles seguiam. São Francisco... Era difícil para São Francisco, mas ele se jogava na roseira. Sente o peso da natureza rebelde. Rebelde. Os santos se flagelavam, se batiam com chicotes até sangrar. Então, eles sentiam o quanto humano era rebelde. Quanto humano. Porque eram com a força humana. Contavam com a graça, mas era uma força humana que eles tinham que tirar ali para fazer aquele ato heróico, para não pecar. Então, eles sentiam o peso da natureza humana. Suas paixões e inclinações. Agora, e quando os santos, embora tenham chegado à perfeição, mais alta, sentem essa sua vontade que ele faz guerra, que os têm oprimidos. E muitos são obrigados a gritar. Tinha uma santa, não me recordo quem foi, acho que uma santa recente, parece, que ela entrava num lugar assim, uma caixa que ela tinha lá, não sei, e começava a gritar, né? Ela não podia fazer isso, mas ela fazia ali dentro, gritava, para acalmar os nervos dela, né? Quem me livrará desse corpo de morte? Que eles já falaram de gritar nesse sentido, né? Mas ela também fazia isso. Mas ele fala aqui, quem me livrará desse corpo de morte? O nosso corpo é para glorificar a Deus, né? Adão, Deus deu o corpo a Adão, então não é algo ruim, é algo maravilhoso. E com o corpo também, Adão adorava a Deus, glorificava a Deus, amava a Deus, né? Interagia com Deus, satisfazia a Deus. Então, o corpo não deve ser para nós um peso, né? Mas para quem não vive na vontade de Deus, o corpo é um peso. Tanto é que tantos santos falavam, quem livrará desse corpo de morte, né? Que São Paulo mesmo dizia, faço o mal que eu não quero, e o bem eu não faço, né? O bem que eu quero eu não faço. Então, o corpo para muitos era um inferno, né? Tem pessoas que tem um... Um filósofo falava que o outro é um inferno, né? E às vezes muitos consideravam com certeza os santos consideravam o corpo o inferno. Então, eles lutavam contra esse inferno que é o corpo, para que a alma ganhasse vida e assim alcançasse a salvação eterna. Isto é, dessa minha vontade que quer dar morte ao bem que eu quero fazer. É a palavra de São Paulo, né? Eu falei, que dá morte ao bem que eu quero fazer. Viver na minha vontade é viver com um filho. Fazer na minha vontade é viver com um servo. Que diferença, né? No primeiro, o que é do pai é do filho e muitas vezes fazem mais sacrifícios os servos, que é os filhos. É como eu falei, né? Que o filho trabalha junto com o pai, tá ali junto com o pai. O pai é do filho. E os servos, né? Têm que fazer os trabalhos mais pesados, como a Lúcia cansa de dizer, né? Os servos fazem os trabalhos mais pesados. O filho tá ali, trabalha mais com a mente, com o pai, né? Pensando em prol do reino. E os servos, não. Aquilo que é mais pesado, o trabalho mais cansativo é o servo que faz. Por isso que a gente vê os santos se sacrificando tanto, né? Pra chegar à perfeição. agradou a Deus, mas não conseguiu chegar. Por que? Que não se chega à perfeição sem a vontade de Deus? Com duas vontades não se chega à perfeição. A única santidade perfeita é aquela em que reina somente a vontade divina. A eles cabe expor. Expor-se aos serviços mais cansativos, mais humildes. No frio, no calor, a viajar a pé, com efeito. Quanto não fizeram os meus santos para seguir as horas da minha vontade, né? Ele fala aqui, que eu falei. Quanto esses santos não sofreram para fazer a vontade de Deus. Passaram fome, jejuaram muitas e muitas horas, oraram de joelhos. Tem santos, acho que são São Luiz Gonzaga, que Jesus fala ter no livro do céu, que quando foi olhar os joelhos de São Luiz Gonzaga era chaga. Ele ficava lombão no sino de joelho de tanto ele ajoelhar. Ele rezava seis, sete horas seguidas. E se ele rezasse, e aí se ele, na meia da oração, ele se distraísse, ele voltava tudo para o início. Começava tudo de novo. Ele não aceitava a distração na oração. Ele não aceitava a sua imperfeição. Enquanto a divina vontade a gente entende que a gente é imperfeito, que a gente é cheio de imperfeições e que Deus o reconhece. Isso não é um pecado. E a outra santidade, não. Eles achavam meio que um escrúpulo que eles tinham. Então, tinha que voltar na oração. Mas Deus agradou tanto São Luiz, porque Deus o olha hoje que ele vê nele um amor muito grande. Humano ali, doado a Deus, mas viu um amor muito grande. Era imperfeito porque não tinha a divina vontade. E hoje ele quer nos dar essa vontade divina para que a gente ame ele com perfeição assim como ele quer. sem esses exageros, sem esses escrúpulos, sem essas coisas demasiadas, que não tem necessidade hoje em dia. Antigamente tinha, mas hoje a gente não tem o que a gente aponta com a força maior, que é quem? A vontade de Deus. Então, não tem necessidade. Aqui no livro do céu, mas ele fala, eu não quero longas horas de oração. Não é isso que eu quero. Ele quer a vontade, a nossa vontade, os nossos atos, o divino querer. É isso que ele quer de nós. Mas o filho está com seu pai, tem cuidado dele, alegre-se com seus beijos, com suas cariças. Então, está ali, em relação amorosa, o pai com o filho, o amando, se amando mutuamente, tudo que é o pai do filho, o filho interessado por aquilo que é do pai, querendo saber como está andando aí, pai, como é que a gente vai fazer, vamos trabalhar. Então, ambos ali com o mesmo objetivo. Manda aos servos como se fizesse seu pai. Então, o filho manda também no servo, como se o pai, como o pai também manda. Então, tem o mesmo objetivo que o pai, trabalha do mesmo jeito que o pai. Então, os filhos mandam nos servos. Olha que interessante, né? Como se fizesse seu pai. Se sair, não vai a pé, mas viaja em carruagem. Quando sai, não vai a pé como servo, viaja em carruagem. E se o filho possui tudo o que é do pai, aos servos, não se dá outra coisa senão o pagamento pelo trabalho que fizeram. E ficam livres de servir ou não servir a seu patrão. Pode ir embora, né? Não está... Se quiser deixar de servir um momento, pode deixar de servir. Ou se não quiser servir mais, não tem necessidade de servir, né? Aí ficam livres de servir ou não servir o seu patrão. E se não serve, não tem mais direito de receber nenhuma outra compensação. Então, se não serve mais, não tem direito de receber a recompensa de Deus. Não ganha o céu. Não ganha o céu ou então vai passar por purgatório, né? Então, é isso. não tem o salário que recebia, né? Ou o olhar de Deus, ou a recompensa de Deus, ou uma cura, ou uma graça. Não consegue porque não busca mais. Aí ele fala, pelo contrário, entre pai e filho ninguém pode retirar esses direitos que o filho possua os bens do pai. Nenhuma lei, nem celeste, nem terrestre pode remover esses direitos, nem desvincular a filiação entre pai e filho. Minha filha, viver em minha vontade é o viver que mais se aproxima dos bem-aventurados do céu. Então, viver em minha vontade é a santidade que mais se assemelha à santidade dos bem-aventurados que estão usando o céu. Então, é vida de céu. Viver na vontade de Deus é vida de céu aqui na Terra. Então, é algo muito grandioso. Nenhuma outra santidade nos proporciona essa coisa tão maravilhosa, inédita para a gente nos tempos de hoje. E é tão distante de quem fez minha vontade e está fielmente às minhas ordens quanto é distante o céu da Terra. Então, quem vive a vontade divina aqui na Terra está distante daqueles que vivem na santidade humana quanto é distante o céu da Terra. Então, imagina aí a distância do céu e da Terra. Então, essa é a diferença da santidade humana com a santidade divina. A mesma que a distância da Terra. Então, tem muita diferença. muita diferença. Uma não tem nada a ver com a outra. É muito grandioso a santidade divina. Enquanto a santidade humana foi algo que Deus permitiu até um certo tempo. Porque o homem não estava apto para receber, mas hoje está apto para receber. Então, ele não quer mais. Ele não deseja mais. Ele quer que nós tenhamos uma vida nova nele, na vontade dele. quem faz minha vontade está fielmente às minhas ordens. Quanto é distante da Terra? Quanto é distância entre filho e filho e servo? Com certeza. Quanto é distância entre o filho e o servo e o rei? O filho tem tudo do pai. O filho tem todas as legalias. O servo não. O servo tem que trabalhar duro. Duro para receber às vezes um mísero salário. Porque não mereceu. Não fez tudo perfeito. Às vezes, o rei não tem nem apreço por ele. Não tem nem sentimentos por ele. É um sentimento que deveria ter. Porque é distante. É um filho distante. É um filho que está longe. Então, não tem esse vínculo amoroso. É mais distante. E o filho não. O filho está próximo. Entre rei e súdito. Além disso, isso é um dom que quero fazer nesses tempos tão tristes. Tempos tristes. É realmente no tempo que mais precisou ele mandou. A divina vontade. A gente está aí depois da Luísa que o reino é a divina vontade que começou a acontecer como dom. E Jesus já sabendo dos tempos tristes que a gente está vivendo. Esse tempo que a gente está vivendo. Cada dia a coisa piora mais e mais. A gente vê tanta coisa que a gente fica assim meu Deus. Dá-nos força. Dá-nos toda a divina vontade para a gente suportar tudo isso e ser fiel até o fim. Porque são tempos difíceis. Só mesmo na divina vontade para a gente perseverar. Porque com a nossa vontade humana, com a nossa humanidade, é insuportável suportar tanta dor, tanto sofrimento que a gente vai estar vendo e vai ver mais adiante. Então, só a divina vontade, como Jesus disse, é a salvação da humanidade. É a salvação das criaturas de Deus. É a salvação do mundo. A Luísa quer reter a salvação do mundo porque ter que suportar tudo isso com a nossa vontade humana não é fácil. Porque a gente quer muita coisa, a gente entende muita coisa, cada um reage de um jeito. Então, assim, por isso que a gente tem que ter a vontade divina. Porque se a gente não tiver a vontade divina, a gente desequilibra, a gente não suporta, a gente não aguenta. A gente inloca. Então, é ela que rege todas as coisas, ela que domina todas as coisas, ela que está no controle de todas as coisas. Então, a gente caminha com ela. Se a gente caminhar com ela, a gente está seguro, a gente está firme. Esses tempos tão tristes que não só façam minha vontade, mas que a possuam. Não só façam. Ele não quer mais a santidade humana. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer que a gente possua a santidade dele. É isso que ele quer. Esses dias mesmo, a pessoa me estava falando de a santidade humana, que uma colocou-lhe o gordo na outra e que aconteceu isso e aquilo. ela falando comigo o que eu achava. Fulano colocou-lhe o gordo naquilo que a outra estava fazendo e que não deu certo. Eu falei, não, minha irmã, não existe isso, não. Existe sim na santidade humana. Você coloca todo o poder no diabo. Mas quando você vive na santidade divina, não existe mais esse poder no diabo. Então, tudo é vontade de Deus. Se aquilo que ela fez não saiu perfeito, glória a Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. E as pessoas na santidade humana não enxergam como demônio. Tudo foi demônio. Foi o olho gordo da tal pessoa. E o demônio entrou através daquele olho gordo, daquela palavra maldita daquela pessoa. Então, a gente não consegue mais olhar isso. A gente olha diferente. Tudo é vontade de Deus. Tanto de ruim como de bom se acontecer na nossa vida é vontade de Deus. Então, essa é muita diferença entre a santidade humana com a santidade divina. As pessoas rastejam. querem viver ali mais com o poder do diabo do que com o poder de Deus. Então, o diabo tem muito poder. Tome cuidado. Não faça isso. Não faça aquilo. Não deixe ninguém entrar no seu quarto porque senão vai ser amaldiçoado. Então, quem tem Deus dentro de si, quem vive na vontade de Deus, que está cheio de Deus, sendo abordando Deus com vida divina, não tem o que temer. Não tem o que temer. Eu estou com Deus. Tudo que me acontecer de ruim e de boa é vontade de Deus. Amém? enfia-te e seguir em frente. E a santidade humana é cheia de coisinhas, cheia de mimimi. Então, nesses tempos não dá para viver com a santidade humana. Vai ser impossível. Eu acho que muitas pessoas ainda vão retornar, não vão vir para a santidade divina, para a vida divina, porque vai ser impossível. Elas vão enlocar se elas ficarem com essas coisas, a santidade humana. Com muitas coisas que a santidade humana tem, que a gente sabe, muitas frescuras que as pessoas têm, não vai dar para levar. Vai ser impossível. Não sou o senhor e dono de dar o que quero? Quando quero e que há quem quero? Não é porventura livre um senhor dizer a um servo, vive em minha casa, come, toma, ordena como outro eu? E para fazer com que ninguém lhe possa impedir a posse de seus bens, este servo é legitimado como filho e lhe dá o direito de possuir. Então, ele pega a gente como um servo, um coitado pequeno. Nós somos pequenos, todos nós somos pequenos. Ele nos pega, essa pobre criatura que somos nós, cheio de vontade humana, cheio de limitações, de misérias. Ele nos leva para o seu palácio, nos pega como filho. Eu não quero você como servo mais, eu quero você como filho. Venha, eu já estou cansada de te ver como servo, você não tem nada, eu quero te dar tudo o que eu tenho, toda a minha riqueza. então ele nos pega da nossa miséria, da nossa mais terrível miséria, nos pega nos braços, toma você, meu filho, vem participar comigo, vem comer comigo, vem viver comigo no meu palácio, vem adquirir os meus bens, tudo que eu possuo, as minhas riquezas. Então, ele quer dar ao filho, ele pega o filho, ele chama o filho. Vive em minha casa, come, toma, ordena como outro eu. E para fazer com que ninguém lhe possa impedir a posse de seus bens, este servo é legitimado como filho. Ele dá o direito de possuir, então tem todo o direito de possuir tudo que é do pai. Se isso pode fazer um rico, uma pessoa que faz isso, pode pegar um servo e vai botar na sua casa e dar tudo para ele como se fosse um filho, muito mais eu posso fazer, porque eu sou dono de todas as coisas, né? Este viver em meu querer é o maior dom que quero dar às criaturas. Minha bondade quer sempre mais desafogar em amor para com elas e tendo dado tudo a elas e não tendo mais que lhes dar para fazer-me amar. Quero fazer dom de minha vontade a fim de que, possuindo-a, amem o grande bem que possuem. E eu fico me pensando como que as pessoas ouvem, né? Às vezes essa palavra ignora, eu não consigo entender como é que muitas pessoas ignoram, né? Esse falar tão explícito de Jesus aqui, né? Falando do seu reino, da sua vontade, daquilo que ele quer, daquilo que ele não agrada, não se agrada mais. O que ele quer é isso, é uma vontade renovada, né? É uma vontade dele dentro de nós. É uma vida nova, é uma vida ordenada, né? Para que o homem viva feliz. Não dá certo, ele está mostrando perfeitamente, não dá certo. Vontade humana com vontade divina não dá. É só a minha. Então, tem que abdicar de tudo aquilo, né? Que nos impede de viver a vontade de Deus. Toda santidade que é fora da santidade divina, né? Não vale a pena mais. Porque Deus não quer. Não é isso que Deus quer. Não satisfaz mais Deus. A gente pode viver e ser salva, e constar no céu, tudo, mas a gente tem que querer o que ele quer. E o que ele quer é isso. Que vivamos na vontade dele. Por quê? Porque só assim ele vai ser capaz de nos dar. e ele nos dando seremos felizes. Então, será uma felicidade mútua, recíproca de Deus e do Filho. Tanto que é do Pai e do Filho, um gozando, com as alegrias, com o entretenimento, com tudo aquilo que possa vir dessa união de vontades. Este viver em meu querer é o maior do que o dono que eu quero das criaturas. Minha bondade quer sempre mais desafogar. em amor para com elas e tendo dado tudo a elas e não tendo mais que lhe dar para fazer-me amar. Quero fazer dom de minha vontade a fim de que possuindo-a ame-a, o grande bem que possui. Não se surpreenda se vê que não compreendam para entender deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios. Qual é o de não dar vida? Ele fala que não se surpreenda se vê que não compreendam. No caso, os padres não estão compreendendo. Porque para entender deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios, que é o quê? Não dar vida mais à sua vontade. Que é o de não dar vida mesmo nas coisas santas à própria vontade. Então, tem pessoas que não querem deixar a santidade humana. Elas ouvem, elas elas leem, eu conheço pessoas que leem esses escritos, tem até um grupo também que eu envio esses escritos, as pessoas leem, mas parece que entra no meu vídeo e sai no outro. Parece que não entra no coração, porque continuam nas mesmas coisas, continuam do mesmo modo, na mesma santidade, e não quer sair, acha que isso não faz sentido, não sei, eu não entendo o que acontece, mas as pessoas não deixam a santidade humana para viver na santidade divina, estão apegadas demais àquela santidade. Sabe, é como se fosse uma coisa ali, dela mesma, não, aqui é meu porto seguro, aqui eu não abandono, né, meu terço, meu rosário, não que não deve rezar, a gente reza, né, mas assim, é daquela forma que ela aprendeu, tem que ser daquela forma, algo diferente eu não posso deixar que, não posso seguir, né, algo diferente como está sendo mostrado, porque parece uma coisa absurda para muitas pessoas, né, eu acho que disposição que a alma não tem, então a pessoa não se abre, você fala, fala, fala e a pessoa não se abre, a pessoa continua do mesmo jeito, na mesma santidade, mesmo nas coisas santas a própria vontade só então sentiria uma posse da minha e tocariam com a mão o que significa viver em meu querer, você seja atenta e não se aborreça das dificuldades que te colocam e eu pouco a pouco farei caminho para fazer compreender o viver em minha vontade, então cabe a nós a atenção para que possamos viver realmente essa vontade divina, né, que é vida, que é luz, que é paz, que é ordem e que realmente só ela nos traz a felicidade, né, que Deus quer para todas as suas criaturas, amém, fia-te. e aí Obrigado.